A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 10 Versículos 35 a 45 Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda Quando estivereis na tua glória Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, podemos E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda É para aqueles a quem foi reservado Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João Jesus chamou os doze e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam Mas entre vós não deve ser assim Quem quiser ser grande, seja vosso servo E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos Porque o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos Irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor Hoje é o dia das missões, dia da infância missionária Hoje é um dia magnífico em que o Papa Francisco Canoniza Luiz e Zélia, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus Padroeira das missões Estamos acompanhando de nossas casas o que acontece no sínodo dos bispos A respeito da família no mundo contemporâneo São dias importantíssimos para a igreja Nos quais nós somos chamados a fazer a nossa escolha de seguimento de Jesus E de fidelidade a Ele Sejam quais forem as dificuldades que possam aparecer em nossa vida Podemos beber o cálice, ser batizados no mesmo batismo que Jesus É a pergunta provocante que Ele fez aos seus discípulos Porque humanamente eles queriam posições, queriam poder, queriam coisas importantes E no entanto nosso Senhor quer que vivam este espírito de serviço, de entrega da sua própria vida Os dois que se aproximam pedem posições, os outros ficam revoltados por quê? Porque estavam com ciúme, estavam com inveja E aqui nós temos esta alegria de experimentar a graça de Deus que nos faz Realizar este passo fundamental neste domingo Escolher o caminho do serviço O caminho do bem a ser feito O caminho dos valores do Evangelho Começando de nossas famílias Espalhando a boa nova de Jesus com esse espírito missionário É a palavra de vida eterna